Oi, meu nome é Ana Anjos, eu sou ilustradora e eu estou aqui para falar dos gelatos. O gelatos é basicamente um bastão de cera super macio. É um material muito versátil, desliza super bem, super fácil e pode ser em uma tela, no papel, na madeira. Em várias superfícies e texturas os gelatos funcionam muito bem e a consistência do bastão é super cremosa. Com os gelatos eu consigo esfumaçar com o meu próprio dedo, eu consigo sobrepor as cores com muita facilidade. É uma delícia trabalhar com esse material, não dá vontade de parar. E mesmo quando eu trabalho sobre um papel escuro, as cores realçam, fica lindo. E é um material muito fácil de se trabalhar, porque ele é muito intuitivo, então não precisa tanta técnica para se chegar a resultados incríveis. Dá para diluir suas cores na água e dá até para usar spray se você quiser. E o bastão é retrátil, eu consigo ter controle total do gelato na minha mão. Esse material é livre de ácidos e ele não tem cheiro. Os gelatos podem ser encontrados em blisters com diferentes cores e ainda vem com pincel. Ah, e nos blisters de quatro cores você também ganha um carimbo para alimentar ainda mais a sua criatividade. O que é 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 o que Amém.